Porque eu acho que faz todo sentido mesmo essa preocupação, já que eu estava comentando que para ter uma boa, uma excelente entrega, ou efetividade na entrega, ou entregar valor ao usuário, dependendo da linha onde estiver seguindo, eu tenho que estar garantindo, como gestor eu tenho que estar garantindo que os processos, as estruturas de decisão, os recursos e o tipo de comportamento das pessoas do grupo que estão fazendo a entrega estão alinhados. E aí o exemplo de o professor lá na ponta ou o diretor de uma escola tem que ter clareza se essa estrutura está dando apoio. Então a pergunta é, mas como é que pode então, às vezes sobrar recurso e não se conseguir fazer? Cada um fica acusando o outro mutuamente de ser o responsável por a gente não conseguir fazer uma entrega de melhor qualidade. Aí a gente está entrando em uma outra dimensão, que é o papel do gestor. Então vamos lá, a cultura é um fenômeno de grupo. É quase como criar um jeito de fazer as coisas que vai se solidificando com o tempo. A gente vai criando certos tabus ou certos hábitos, nem sempre são bons hábitos, mas são hábitos ainda assim, portanto vai dar trabalho estirpar esse hábito, ela se torna um fator do contexto no qual eu vou ter que atuar. Então se um diretor recém-empoçado numa escola lá na ponta não assume na totalidade o papel que ele tem que desempenhar ali, vai ser muito difícil ele mudar não apenas o comportamento, como trabalhar dentro da estrutura dada para ele dentro do Estado. Então assim, é claro que se o gestor assume para si a responsabilidade de ser o farol de milha, o modelo de comportamento e utilizar o espaço que lhe é dado para articular melhor a sessão de recursos ou a priorização de obras ou mobilização dos próprios professores, não vai ter quem faça isso por ele. Então não é uma questão da estrutura. A estrutura está dada, o processo está dada, a compra está dada, o formato de licitação, mas a maneira como as pessoas na posição de gestão vão desempenhar a sua capacidade de gestão é que vai fazer a diferença nessa entrega. E aí não é uma questão de ter a cultura A ou B, é com a cultura que se tem, eu gerencio com a cultura. Eu não estou falando que ele vai ter que gerenciar, ele também vai ter que fazer talvez escolhas para mudar a maneira como as coisas se comportam, mas ele vai ter que começar a fazer isso. Ele gestou puxar a responsabilidade para protagonizar, não apenas as mudanças, mas também o tipo de entrega. Então não é simples porque não está cartilhado, não é faça seguindo dessa maneira, porque cada escola tem uma realidade diferente, envolvimento com comunidade diferente, engajamento de professores diferentes. É muito difícil você estar em um lugar onde a cultura é de pouca entrega, de baixo comprometimento, de todo mundo querendo sair daquela unidade e você ser empossado para falar, você faz a mudança. Não é fácil, porque a primeira coisa que ele vai ter que buscar, não é só estrutura ou recursos, mas são pessoas ou engajar de novo, ou resgatar uma vontade de que tenha feito a pessoa ir atrás da pública. Se você tornou professor, por quê? Quais são as coisas que estavam na tua capta? O teu sonho talvez? É um processo de engajamento das pessoas para o grupo, para depois tentar fazer a gestão do grupo e dos processos. Então a gente já está indo na fase 3 de complexidade. A cultura vai ser um dos componentes que ele vai ter que analisar ao entrar na unidade, além da estrutura dos processos e do seu próprio papel. Tchau!